Olá, interrompemos a programação para exibir ao vivo de Brasília a transmissão de cargo no Ministério da Fazenda. Na cerimônia, Joaquim Levi irá assumir o posto de Guido Mântega. Acompanhe. Senhoras e senhores, com a palavra o Ministro de Estado da Fazenda Interino, Sr. Paulo Rogério Caffarelli. Saúdo aqui o novo Ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Saúdo também o nosso Ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, nosso anfitrião nesta tarde. Saúdo a senhora Denise Levi, esposa do ministro Joaquim Levi. Saúdo a todos os ministros aqui presentes, parlamentares, governador, autoridades e a imprensa. Saúdo a todos os presentes. Inicio homenageando o ministro Guido Mântega, o ministro da Fazenda mais longevo da nossa história, que ficou à frente do Ministério por oito anos e nove meses. Ao todo, ele dedicou doze anos de sua vida ao governo federal e à promoção de um Brasil mais justo e desenvolvido. Tenho aqui uma grande responsabilidade e uma grande honra de representá-lo nessa passagem de cargo de comando ao estimado ministro Joaquim Levi. Nos últimos doze anos, foi implementada uma política de desenvolvimento econômico que gerou resultados muito relevantes para a vida dos brasileiros, a despeito de uma conjuntura externa marcada pelas maiores turbulências das últimas décadas. Comandar uma economia jovem, com 200 milhões de brasileiros, enormes diferenças sociais e oportunidades de crescimento ainda a serem exploradas, não é uma tarefa simples. Depois da crise de 2002, o Brasil viveu uma fase de ajustes da economia, que reduziu a nossa fragilidade externa e criou as bases para, a partir de 2006, ser executada uma boa política, uma sucedida política de desenvolvimento econômico e ampliação do emprego e da renda. Mais de 50 milhões de brasileiros migraram das classes D e E para a classe C, criando a chamada nova classe média brasileira e um grande mercado de consumo de massa maior do que a economia de muitos países. O Brasil entrou num ciclo de expansão. Medidas adotadas no período, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o Minha Casa Minha Vida e vários programas sociais elevaram as taxas de crescimento e geraram milhões de empregos, aumentaram a renda da população e mudaram a cara do Brasil e sua projeção internacional. Iniciou-se um novo e longo passo para implementar uma infraestrutura brasileira nos moldes necessários dessa nova nação. Mas é claro que esse modelo não seguiu uma linha reta perfeita e teve curvas ao longo do caminho. A mais severa delas foi imposta pelo mundo rico, com a crise de 2008, a pior crise desde 1929. O Brasil conseguiu enfrentar a fase mais aguda dessa crise e teve uma das mais rápidas recuperações registradas no mundo após a quebra do banco Lehman Brothers. Mesmo em meio às turbulências, o país registrou uma taxa média anual de crescimento de 3,6% entre 2006 e 2013, com destaque ao PIB de 7,5% em 2010. Apesar do fraco resultado do PIB esperado para 2014, ainda deveríamos ter uma média anual superior a 3% no período. Isso com inflação controlada dentro dos patamares estabelecidos pelo sistema de metas. O país manteve os pilares macroeconômicos, alcançou o tão esperado grau de investimento na classificação das agências internacionais de risco e ganhou um protagonismo internacional inédito nos fóruns econômicos, marcadamente no G20 e com a crescente relevância dos BRICS. Mas tudo isso não seria suficiente se a política implementada não tivesse conseguido aumentar o emprego e a renda. Atualmente, o Brasil tem a menor taxa de desemprego da história, 4,8%. Conseguimos evitar que a crise financeira contaminasse a vida das famílias brasileiras com uma rede de proteção social construída e consolidada nesses anos todos. É evidente que os resultados obtidos são construções coletivas e dependem, sobretudo, da decisão e de respaldo políticos, que foram garantidas pela presidente Dilma e também com apoio do Congresso Nacional. Hoje, a economia brasileira se prepara para um novo ciclo de expansão e novas reformas serão absolutamente necessárias para consolidar e aprofundar o processo de desenvolvimento em curso nos últimos anos. Na última semana, anunciamos medidas para diminuir algumas distorções na Previdência e na legislação trabalhista, que melhoram nossa posição fiscal sem mexer nos direitos essenciais dos trabalhadores. Mas é preciso avançar mais na agenda de reformas para melhorar a competitividade da economia brasileira. Reformas que exigirão de todo o governo muito diálogo e parceria com trabalhadores, empresários, governos estaduais e o poder legislativo. Neste período aqui, aprendi que saber ouvi-los é uma exigência fundamental para um governo construir soluções que beneficiem toda a sociedade. Do diálogo, surgiram grandes iniciativas, como as desonerações para a indústria e medidas de estímulo ao crédito para investimento, que ajudaram a superar as dificuldades numa atitude anticíclica que aquele momento pedia. Como já víamos sinalizando ao longo do ano passado, 2015 será um ano de ajustes, com destaque para a necessidade de um ajuste fiscal forte. A política fiscal é a âncora da política macroeconômica e tenho certeza que o ministro Joaquim Levi e a equipe econômica farão os ajustes necessários. É possível ajustar a economia sem impor sacrifícios demasiados para a população brasileira. O Brasil hoje não é a economia fragilizada como no início dos anos 2000. O país tem todas as condições de manter e ampliar o seu protagonismo no novo ciclo de expansão econômica que o mundo começa a viver, apesar das frustrações do ano que passou. Temos um ambicioso programa de investimento em infraestrutura em andamento. Uma agenda, ministro Joaquim Levi, que exigirá participação inédita de mercado de capitais brasileiro. E precisaremos ainda de funding privado do longo prazo, de longo prazo, dos bancos e de investidores nacionais e internacionais. Nos últimos anos, várias iniciativas do governo ajudaram a preparar o setor para apoiar o salto da infraestrutura que se faz hora necessário. Uma infraestrutura de qualidade é fundamental para dar mais competitividade à indústria nacional e para que nossos produtos tenham melhores condições de disputar o mercado externo, alavancando as nossas exportações. O Brasil ampliou significativamente suas trocas com o exterior, mas é preciso e é urgente que se dê um novo salto de exportações de bens e de serviços. E para exportar mais, naturalmente, temos que importar mais também. Aumentar nossa corrente de comércio em proporção do PIB é um grande desafio que a nova equipe, tenho a mais absoluta certeza, irá responder com efetividade. Só como indústria competitiva e inovadora, que não tenha medo de disputar mercado aqui dentro e lá fora, vamos conseguir essa meta. Cabe ao governo, dentro das suas limitações, dar as melhores condições para o empresário competir com seus concorrentes em uma economia globalizada. A melhoria na arrecadação tributária é consequência direta deste sucesso. Precisamos também assegurar a posição de destaque da economia brasileira no mundo. E para isso, acredito ser essencial garantir a manutenção do grau de investimento conquistado em 2008. Ministro Joaquim Levy, seja muito bem-vindo. A sua história, a sua formação, a sua passagem pelo governo, a sua vontade e, acima de tudo, a sua capacidade, o habilitam de forma inequívoca para este momento. Agradeço aqui toda a equipe do Ministério da Fazenda, em especial a Secretaria Executiva, que também me recebeu, e aos meus colegas secretários, que dividiram comigo este importante momento da história do país. Agradeço ao ministro Guido Mântega por ter me dado a oportunidade de participar desse esforço com ele num projeto que, mais do que da equipe econômica, é de todo o governo. A você, meu caro Joaquim Levy, desejo toda a felicidade e sorte do mundo nessa desafiante empreitada que você tem pela frente. Nesse desafio, nessa empreitada. Agradeço ainda a convivência que tivemos neste período de um mês no momento de transição. A minha mensagem final para você e também para o ministro Guido é uma curta frase de Mahatma Gandhi, que diz o seguinte, grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Muito obrigado. Faremos agora a leitura do termo de transmissão de cargo ao senhor Joaquim Vieira Ferreira Levy. Nesta data e na presença de todos os convidados, o ministro de Estado da Fazenda, interino, Paulo Rogério Caffarelli, faz a transmissão solene do cargo de ministro de Estado da Fazenda ao ministro Joaquim Vieira Ferreira Levy. O ministro Joaquim Vieira Ferreira Levy, depois de cumpridas todas as formalidades legais, tomou posse perante a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, oportunidade em que apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como se comprometeu a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, e também aderiu ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, de que trata a exposição de motivos nº 37, de 18 de agosto de 2000, aprovada pelo excelentíssimo senhor presidente da República em 21 de agosto de 2000. Por conseguinte, considera-se formalmente transmitido o cargo de ministro de Estado da Fazenda e, neste momento, será assinado o termo de transmissão de cargo pelo senhor Paulo Rogério Caffarelli e pelo empossado senhor Joaquim Vieira Ferreira Levy. Obrigado. Nós convidamos agora o ministro interino Paulo Rogério Caffarelli a transmitir o distintivo do Ministério da Fazenda ao novo ministro, Joaquim Vieira Ferreira Levy, simbolizando, assim, a transmissão do cargo de ministro de Estado da Fazenda, por gentileza. Senhoras e senhores, é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Engenharia Naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira em 1984 no Departamento de Engenharia e na Diretoria de Operações da Flumar S.A. Navegação. Foi professor do curso de mestrado da Fundação Getúlio Vargas antes de integrar os quadros do Fundo Monetário Internacional, onde, de 1992 a 1999, ocupou cargos nos departamentos do Hemisfério Ocidental, Europeu I e de pesquisa, em particular nas divisões de mercado de capitais e da União Europeia. No período de 1999 a 2000, trabalhou como economista visitante no Banco Central Europeu. No ano de 2000, foi nomeado secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e, em 2001, economista-chefe do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em janeiro de 2003, foi designado secretário do Tesouro Nacional no primeiro governo Lula, onde ficou até 2006, quando assumiu a vice-presidência de Finanças e a administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Foi secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, a partir de 2007, desligando-se em 2010, após o Estado ter obtido o grau de investimento e o Rio tornar-se sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Entre 2010 e o final de 2014, foi estrategista-chefe e diretor responsável pela gestora de ativos do Banco Bradesco, Abram, desligando-se da empresa após ser convidado para ser ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff. Temos a honra de passar a palavra ao senhor Joaquim Vieira Ferreira Levi, ministro de Estado da Fazenda. Boa tarde. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, meus caros colegas ministros de Estado, em nome dos quais, saúde os demais representantes do Poder Executivo. Excelentíssimos senhores deputados, senadores e deputados, em nome dos quais, saúde os demais representantes dos legislativos. Excelentíssimo senhor Arnoldo Cedrais de Oliveira, presidente do Tribunal da União. Meus companheiros do Ministério da Fazenda, senhoras e senhores, primeiramente, gostaria de agradecer a confiança em mim depositada pela presidente da República, Dilma Rousseff, e os votos de sucesso a mim dirigidos por tantos amigos queridos e mesmo por desconhecidos. Procurarei corresponder. Gostaria também de destacar o apoio, o carinho, o sorriso especial da minha esposa Denise e das minhas filhas, Paulina e Gisela, testemunho do amor insubstituível de cada uma delas. E celebrar a união e o amor dos meus queridos irmãos, Silvio, Davi e Ruth, que, por dar a desígnia de Deus, junto com o estímulo e confiança da minha mãe e cultura dela e de meu pai, devem ser a fonte de certa serenidade e até otimismo com que, aparentemente, fui abençoado. Ainda, talvez, um pouco nesse tom pessoal, começaria minhas simples palavras aqui lembrando o vir de um dos mais efetivos ministros da Fazenda que uma das principais provas de maturidade de uma sociedade e de estabilidade de uma economia é quando se observa que a grande maioria de seus membros compartilham certos valores, independente das inclinações ou preferências políticas ou partidárias de cada um desses membros. Assim, restam poucas dúvidas de que, mais uma vez, a democracia brasileira deu prova de excelência ao reafirmar o consenso do imperativo da disciplina fiscal para o crescimento econômico e social e para o desenvolvimento sustentável, como temos visto. Esse compromisso fiscal nem sempre é fácil, especialmente considerando as legítimas demandas da população e a natural tendência de se buscar maior conforto imediato, talvez com insuficiente atenção ao futuro, mesmo o próximo. Mas esse equilíbrio fiscal é indispensável para continuarmos no exitoso caminho de ampliar as oportunidades para o nosso povo, especialmente para os mais jovens. ele é a chave para a confiança e para o desenvolvimento do crédito, que permite mais empreendedores levarem à frente seus projetos e, com isso, contribuírem para a geração de emprego, o bem-estar geral e a riqueza da nação. A tranquilidade que esse equilíbrio dá incentiva o investidor a tomar riscos e a pequena empresa a crescer. O Brasil tem, como disse o ministro Caffarelli, plenas condições de exercitar o equilíbrio fiscal, com disciplina nos gastos públicos e no uso de outros instrumentos econômicos, como os bancos públicos, sem, com isso, ofender direitos sociais ou deprimir a economia. O Brasil, como sabemos, mudou muito na última década, com o crescimento da classe média, toda uma geração que encontra novas oportunidades de estudo e de trabalho e as menores taxas históricas de desemprego, além de uma instabilidade e estabilidade institucional cada vez maior. O país soube usar os anos em que as condições externas também nos favoreceram e indica que saberá continuar a mudar, respondendo aos novos desafios que são naturais na vida de qualquer país. O reequilíbrio fiscal de 2015 e o cumprimento das metas em 2016 e 2017, como previsto na LDO recém-aprovada, serão fundamento de um novo ciclo de crescimento. Assim como o ajuste nos gastos que antecedeu o Plano Real foi o talvez menos falado, mas não o menos importante fator do sucesso da estabilização monetária que perdura até hoje sob a eficaz e vigilância do Banco Central do Brasil. E assim também como a responsabilidade fiscal exercitada na primeira metade da década dos anos 2000 foi condição indispensável para o Brasil ter sucesso na política de inclusão social de milhões de brasileiros e, pela primeira vez em sua história, poder conduzir uma política anticíclica eficaz, como fez em seguida a crise global de 2008 em sintonia com o G20. mas, considerando o conjunto da nossa economia, o reequilíbrio fiscal não operará sozinho, nem seus benefícios serão plenamente sentidos no vácuo. Aqui também, o compartilhamento por toda a sociedade de valores cruciais e transformadores terá um papel insubstituível. como salientou com a diplomada presidente da República, é compromisso da chefe do Executivo à presidenta Dilma Rousseff e, portanto, de todo o governo dar um basta ao sistema patrimonialista e, em suas palavras, à sua herança nefasta. O patrimonialismo, como se sabe, é a pior privatização da coisa pública. Ele se desenvolve em um ambiente onde a burocracia se organiza mais por mecanismos de lealdade do que especialização ou capacidade técnica e os limites do Estado são imprecisos. É um mecanismo excludente, ainda que o Estado centralizador possa gerar novos grupos para operá-los, como foi pela proliferação de viscondes e marqueses do nosso primeiro império de que nos fala Raimundo Faoro em sua análise formidável e pioneira desse fenômeno tão nocivo. A antítese do sistema patrimonialista é a impessoalidade nos negócios do Estado, nas relações econômicas e na provisão de bens públicos, inclusive sociais. Essa impessoalidade fixa parâmetros para a economia, protegendo o bem comum e a fazenda nacional, a qual, então, foca sua atividade no estabelecimento de regras gerais e transparentes. o que permite a iniciativa privada e livre se desenvolver melhor. Ela que dá confiança ao empreendedor de que vale a pena trabalhar sem depender em tudo do Estado. Como todo avanço, arrancar os traços do patrimonialismo, como no desafio colocado no discurso de diplomação da presidente Dilma, exigirá determinação, persistência e humildade para vencer os obstáculos. Mas essa coragem para avançar, fazer as mudanças necessárias, abrirá inúmeras oportunidades para a nossa economia e para a nossa população. Será a forma de mais rapidamente aumentarmos a produtividade do nosso trabalhador, permitindo que os ganhos dos salários obtidos até aqui se consolidem e que a inclusão social prossiga. Junto com o reequilíbrio fiscal, esse avanço será a chave, acredito, não mais contingente, do novo ciclo de crescimento que todos queremos. As instituições da nossa democracia estão preparadas para esse avanço, indispensável para nos reposicionarmos em um mundo cada vez mais competitivo e integrado. A transparência e solidez das contas públicas, a estabilidade regulatória, adaptativa, mas previsível, e o incentivo à concorrência interna e internacional são os ingredientes que já conhecemos bem para ampliarmos o número dos que participam em igualdade de oportunidades na economia. São os ingredientes para podermos mobilizar a poupança doméstica e externa, de maneira a aumentar a nossa taxa de investimento e o número de postos de trabalho, assim, abrindo caminho também através de inovação para ampliarmos nossa presença e para vencermos no cenário mundial. Esses princípios guiarão todas as ações do Ministério da Fazenda nos próximos anos. Evidentemente, eles refletem grande confiança na iniciativa e dinamismo das empresas brasileiras e estrangeiras que disputam o nosso mercado e se aventuram a exportar nossos bens e serviços. Com clareza e estabilidade nas políticas públicas, nossa agricultura, extraordinariamente produtiva e crescentemente sustentável e nossos serviços, inclusive os de maior conteúdo tecnológico e nossas indústrias, das mais tradicionais às de ponta, como a aeroespacial, saberão reagir positivamente. Mais ainda, essa clareza e estabilidade ao diminuírem os riscos e, portanto, os cuidados e defesas que muitas empresas às vezes têm e se veem compelidas a adotar são poderosos instrumentos para diminuir prêmios e margens, estimulando a oferta, diminuindo o receio da concorrência, afastando, assim, o patrimonialismo e o que ele possa acenar como escape de segurança. Esses princípios também refletem a confiança na capacidade da nossa força de trabalho e nas famílias brasileiras, já que é bem sabido que apenas o trabalho pode criar riquezas. Esses compromissos se traduzirão não só no esforço de reequilibrar as contas públicas de forma duradoura, se não permanente, mas no diálogo com os agentes econômicos, grandes e pequenos, empreendedores e empregados, para acelerar a retomada da nossa economia e efetuar as reformas necessárias. Como lembrado no discurso do compromisso constitucional da presidente perante o Congresso, reforma foi o tema mais evocado em 2014. O sucesso da empreitada tem convicção virado o trabalho conjunto também com os Ministérios do Planejamento, da Agricultura, da Indústria e Comércio, da Pequena Empresa, do Trabalho, das Relações Exteriores e, muito especialmente, com o Congresso Nacional. Como nos foi dito, o relatório do reequilíbrio fiscal já começou com a contenção do gasto público promovida recentemente pela equipe de governo cujos trabalhos se encerraram semana passada. Foram aparados os subsídios nos empréstimos do BNDES a setores empresariais e alinhada com a melhor prática internacional a legislação que rege as pensões pagas pelo setor público e outros programas sociais, o que significa evitar excessos, vir a evitar excessos na concessão de novos benefícios e fortalecer o sistema, permitindo que as políticas sociais do país que têm surpreendido o mundo possam tornar-se ainda melhores ao terem eventuais distorções corrigidas. A economia proporcionada por essas medidas, especialmente o alinhamento das taxas de juros dos empréstimos do BNDES e as empresas, alcançará bilhões de reais nos próximos anos e diminuirá a exposição daquele banco ao Tesouro Nacional e a outros riscos, preparando-os para eventuais novos papéis. Também reforçará a capacidade do Tesouro pagar sempre de forma absolutamente tempestiva e segura os benefícios sociais, os quais têm sido um fator de estabilidade para o país. A adequação do orçamento de 2015 às perspectivas da arrecadação da União se dará, obviamente, nas próximas semanas. De acordo com os ritos da Lei de Responsabilidade Fiscal e através de mecanismos bem estabelecidos de modulação dos gastos. O rigor de verificação no pagamento de serviços contratados e de contas diversas apresentadas ao Tesouro acompanhará a tônica do governo no controle e melhora do gasto público, como realçado pelo Ministério do Planejamento e, quando for o caso, a parceria com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal de Contas da União, o TCU. Nesse sentido, também, a implantação de novos módulos do sistema integrado de administração financeira do governo federal com novas funcionalidades no CIAF gerencial permitirá monitorar, já neste ano, mais efetivamente o processo e a qualidade do gasto público. Possíveis ajustes em alguns tributos serão também considerados, especialmente aqueles que tendam a aumentar a poupança doméstica e reduzir desbalanceamentos setoriais da carga tributária. A agenda tributária dos próximos semestres deve ainda considerar medidas de simplificação de tributos e obrigações acessórias, algumas demandadas há bastante tempo. A harmonização da tributação dos instrumentos e veículos de investimento, por exemplo, será essencial para a expansão do mercado de capitais e o financiamento em termos voluntários e competitivos da infraestrutura. O tratamento diferenciado às pequenas e médias empresas de grande importância prosseguirá com crescente transparência e visão de longo prazo. Renovada a ênfase será ainda dada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, com vistas a fortalecê-lo. Assim, serão garantidos os supracitados os princípios da impessoalidade e o aumento da eficiência de processos, este instaurado desde a frutuosa presidência do estimado secretário Barreto da Receita Federal do Brasil. A minha experiência indica que o equilibrado encaminhamento do contencioso tributário é um poderoso instrumento de conformidade e estímulo à eficiência de boas empresas. A experiência também ensina o valor insuperável da orientação segura da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, antes de se tomar qualquer iniciativa no âmbito do Ministério da Fazenda, até pela reconhecida excelência de seus chefes e antigos chefes e corpo funcional, e também da importância de se atentar para a gestão da dívida ativa e demais contenciosos da Fazenda. São recursos de toda a nação. Todas essas medidas procurarão eliminar exceções e reduzir tratamentos idiosincráticos, sem deixar de prestar atenção às particularidades setoriais ou individuais. Elas visarão a transparência e facilitar a concorrência e a eventual realocação de recursos, de fatores de produção dentro da economia, indispensáveis para que a nossa economia volte a crescer de forma ágil e rápida. Além disso, qualquer iniciativa tributária terá que ser coerente com a trajetória do gasto público. Não podemos procurar atalhos e benefícios que impliquem redução acentuada da tributação para alguns segmentos, por mais atraentes que elas sejam, sem considerar seus efeitos na solvência do Estado, face à expansão persistente do gasto obrigatório ou não, porque essa seria a fórmula para o baixo crescimento endêmico. Cabe ainda lembrar que a Lei Complementar nº 101 prevê criteriosa análise e medidas compensatórias para qualquer benefício fiscal ou redução de impostos, assim como para a criação de novas despesas obrigatórias ou de caráter continuado. O Ministério da Fazenda colaborará também no esforço da Federação e do Senado em harmonizar o ICMS, especialmente com alíquotas interestaduais que desestimulem a guerra fiscal. Muito já se avançou nesses entendimentos. E o eventual sucesso de um acordo em que o Senado estabeleça trajetórias declinantes para a alíquota dita na origem e os secretários de Fazenda eliminem o risco jurídico de benefícios já concedidos, favorecerá, em muito, a retomada do investimento em todo o país. Tal encaminhamento é ainda mais importante e urgente diante da necessidade de se baixarem custos e se aumentarem as exportações, especialmente aquelas de maior valor agregado que envolvem cadeias produtivas mais longas. Como dito em outras ocasiões, é uma prioridade o realinhamento dos preços relativos e daqueles administrados, pois, essencial para o bom funcionamento da economia e exigido para a manutenção da solidez do Tesouro, a redução do seu custo de financiamento doméstico e o permanente reconhecimento internacional da qualidade e valor da nossa dívida pública. Temos que agir com energia para balizar as decisões de investimento das empresas e orientar as escolhas do consumidor. Que não haja dúvida, tão pouco, de que o Ministério da Fazenda está preparado para apoiar a superação de eventuais e pontuais desafios ao bom e ordenado funcionamento da economia. Mas, a ilusão de que a garantia financeira do Tesouro pode ser um manto que suprima, adie ou contorne a necessidade de se enfrentarem problemas e atos ou distorções em qualquer setor não deverá encontrar guarida, porque essa ilusão apenas enfraqueceria a nossa economia, cujos fundamentos hoje são saudáveis. Enfim, nos próximos quatro anos, de uma forma ou de outra, nossa economia se transformará. A combinação do fortalecimento fiscal com medidas na área da oferta que aumentem a poupança, diminuem o risco dos investimentos, inclusive em infraestrutura, e dêem confiança e independência à iniciativa privada, permitirá que essa transformação se dê com o menor sacrifício possível e máximo resultado. A ação da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e da Superintendência dos Seguros Privados, SUSEP, na regulação e supervisão transparente dos seus respectivos mercados, será, portanto, cada vez mais relevante. Não é esse o primeiro ciclo de consolidação da nossa história, em que reformas também prepararam terreno para a volta do crescimento da economia e do emprego. Muitas pessoas já participaram dessa faina. E, nesse contexto, peço permissão para citar um egresso desta casa que me acolhe hoje, o querido Fábio de Oliveira Barbosa, um dos grandes da República, cuja contribuição para a estruturação do Tidoro Nacional continua dando vigor a toda uma geração de servidores da fazenda, o que, aliás, poderá ser confirmado por vários componentes da minha equipe, que anunciarei daqui a pouco. De fato, o rol de recentragens da economia brasileira poderia começar por aquela conduzida com tanto rigor por Silva Ferraz nos dias de 59, seguida por várias outras, como aquela liderada por um dos tantos médicos que, brilhantemente, souberam conduzir a parte da fazenda e que restabeleceu o nosso crédito em 98. obra pronunciada pela ação do grande Rodrigues Alves na fazenda e cujos frutos foram cultivados e colhidos pelo mesmo em um enquadrinho posterior de realizações e prudência financeira. Encerro, portanto, reafirmando minha confiança neste momento, porque, talvez, nunca antes da nossa história, em períodos democráticos, houvéssemos tido a maturidade como país de fazer correções bem antes que uma crise econômica se instalasse. Nisto, nos diferenciamos, possivelmente, de outras consolidações. A economia brasileira, como disse, tem bons fundamentos. Estamos, sim, dispostos a implementar as medidas necessárias, sem a ingenuidade de soluções fáceis. Vamos trabalhar com a FICO na busca dos caminhos que permitem ao Brasil prosseguir na rota do crescimento econômico e, principalmente, ter a persistência para trilhá-los depois que os acharmos. Isso será feito contando com a participação, iniciativa e inovação de cada brasileira e cada brasileiro. Porque, no final das contas, os verdadeiros protagonistas das transformações, sejam elas econômicas ou sociais, são as pessoas comuns, que, no seu dia a dia, tomam decisões de vidas baseadas na nossa sinalização e, principalmente, na fé de que o Brasil vai crescer e cada vez mais com justiça social. São as cidadãs e os cidadãos, destacados ou anônimos, que, ao longo da nossa história, têm, assim, construído essa pátria. Muito obrigado. Senhoras e senhores, encerra-se, assim, esta solenidade. Nós pedimos a calma de todos para que se posicionem os senhores ministros aqui à frente. Por gentileza, ministro. Antes de encerrarmos oficialmente, sei que há uma certa curiosidade nesse assunto, quem serão os nossos secretários, alguns dos quais, acredito, presentes aqui? Então, o nosso secretário executivo, a maior parte são conhecidos de muitos aqui. O nosso secretário executivo deverá ser o senhor Tarcísio Godói, que já nos acompanhou. no Tesouro Nacional. O nosso secretário da Receita deverá ser o senhor Jorge Rachid. O nosso secretário do Tesouro deverá ser o senhor Marcelo Santívi Barbosa. O secretário de Políticas Econômicas é o senhor professor Afonso Arino de Melos Franco Neto. No cargo de secretário de acompanhamento econômico, tenho satisfação de manter o senhor Pablo Fonseca. como secretário de assuntos internacionais, devemos ter o senhor Luiz Balduino do Itamaraty. Na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tenho satisfação de manter nossa querida doutora Adriana Queiroz. E como presidente do CARF, devemos reinstalar o nosso atual secretário da Receita, que já foi presidente do CARF, onde, como tive a ocasião de mencionar, fez um trabalho excepcional. Então, o nosso doutor Carlos Barreto tem a grande satisfação de poder indicá-lo. Muito obrigado a todos. senhoras e senhores, então a fila se formará aqui, da esquerda, da minha esquerda. Apenhou a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério da Fazenda. Joaquim Levy assumiu a pasta no lugar de Guido Mântega. O novo ministro da Fazenda é formado em Engenharia Naval, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Economia pela Universidade de Chicago. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Obrigado.